E voltamos com mais Dragon Age Inquisition Vamos lá, vamos sair da tumba dos cavaleiros Eu vou devolver o tomo que nós catamos para os deles Eles merecem saber da verdade sobre o ancestral deles Que o ancestral deles não abandonou a fé deles pela Andraste Isso é muito interessante Qual que é a saída desse lugar aqui, hein? A saída desse lugar é para onde? Tem um buraco na parede que é a saída daqui, deixa eu ver se eu acho É aqui Quem estiver chegando, like, comentário, aquele ritual de sempre Uai, a saída traz a gente para o mesmo lugar Ao invés de levar a gente para um lugar diferente Eu tenho que terminar essas paradas aqui, né? Entregar as coisas para os deles Vender para a igreja É, eu vou vender para a igreja não, mano Templo de Dirtamen Que templo é esse? Que eu não me lembro Bom, vamos lá A tumba dos cavaleiros Crise dos suprimentos Rapaz Galera, é o seguinte Eu vou estar catando esses suprimentos aqui E depois eu vou estar entregando isso aqui, beleza? Eu vou dar um corte bem rápido Porque eu não quero ter que ficar fazendo esse negócio de catar suprimento não É muito chato Eu vou poupar vocês da tortura Rapaz, olha o que eu achei aqui Uma lista em pacotar joias Vestido livro de oração que a irmã Sabre me deu Vinho deixar para trás aqueles 9,30 Ano ruim, armário de um Era uma família aqui, cara Caramba, tinha uma família Tinha um corpo de uma criança embaixo do corpo desse esqueleto aqui Eu estou catando não só os negócios que eu falei que ia catar Mas também estou tentando catar os fragmentos aqui O ruim de catar esses fragmentos é que essa merda Olha isso aqui Do outro lado Como é que eu vou para lá? É foda Do nada o combate com o lobo aqui, cara Pronto, deixa eu matar esse lobo aqui Vou continuar o que eu estava fazendo, galera Vamos lá Está faltando só um estoque de suprimento Ae, catei todos os fragmentos e... Praticamente tudo aqui, cara Eu vou falar com os deles Vou entregar para eles a parada lá Eu demorei um pouquinho a catar Fiquei com preguiça Um pouquinho Mas catei Eu vou mostrar para ele que eu peguei Morreu todo mundo Beleza Ganhamos três favores de deles Completei a parada dos glifos Que ele manda a gente fazer aqui Foi até rápido Quanto tempo falta para fazer amizade com eles? Nossa, falta só entregar as paradas que a mulher quer aqui No livro contábil dela Deixa eu ver aqui Ae, terminamos o estoque de suprimento A última quest que ficou faltando nesse lugar Era de conseguir a ajuda deles, né? Deixa eu ver aqui Conquiste a gentileza suficiente para recrutar o cara ali Acho que não tem mais Eu não vou receber mais nenhuma quest aqui Deixa eu ver se eu posso comprar ou vender aqui Olha só Já sou amigo deles Eu já sou amigo Dos deles Para poder comprar as coisas aqui Vou vender isso aqui Essa máscara Não sei se eu vendo Corta de mago Tem umas paradas que eu Vou vender, vai O que essa mulher vende aqui de útil? Olha só Cajado de bruxa escuro Eu vou comprar tudo Pronto Comprei todos os esquemáticos aqui Agora eu posso fazer um monte de armadura, cara Cara, é o seguinte Eu acho que eu tenho que colocar as ervas que eu cato aqui Para ajudar a mulher, né? Eu vou catar umas elvas em roots Eu já volto, galera Porque, se eu não me engano Não é erva comum, né? Não Eu já volto Eu vou catar umas elvas em roots E já volto Fui Aê, consegui Vamos verificar o livro da mulher Ver o que ela tem mais para a gente fazer Alguém levou meu couro canino sem permissão Eu acho que eu tenho couro canino para entregar para ela aqui Aê O acampamento bem equipado Agora os deles são nossos amigos Falar com Laura Neal sobre a entrada na Inquisição Vamos lá Ah lá, convenci o cara Você pode se juntar à Inquisição? Ah lá, um agente novo Seja bem-vindo à Inquisição, Laura Neal GG Será que a irmã dele vai ficar com raiva? Não Tem mais coisa aqui? Peça de ferro? Uai Isso aqui dá XP infinito, é? Pele de urso Nossa Ah, já terminei a missão, acabou Eu pensei que estivesse Faltando Beleza, agora eu sou um amigo dos deles Eu sou o amiguinho dos elfos E aí, zelador Ok Ótimo, bom É o seguinte Nós vamos voltar para o Keep agora Acho que não há mais nenhuma missão para ser feita aqui Ah, em Planícias Exaltadas Só desenho e coisa aleatória Ah, aonde fica isso aqui que eu não me lembro, hein? Eu vou procurar esse tesouro, galera Eu não me lembro de ter essas estátuas de viado Mas eu vou procurar Eu procurei bastante Mas Tecnicamente é aqui Mas eu não vi nenhum Nenhuma estátua de servo aqui perto Sinceramente Eu procurei meio Armadura de batedor magistral Hum Nossa, isso é tão ruim Nossa, isso é tão ruim, cara Bom Acabou aqui, né? Ah Eu vou embora daqui, mano Vamos voltar para o Keep agora E depois a gente volta para a empresa do Leon Para terminar as paradas que tem para fazer, né? No Keep tem a missão para a gente pegar Vamos lá Olá, Josephine Será que tem diálogo? Ok 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 Selene sabia, né? A empressa percebeu que ela estava em perigão Ela sempre está em perigão Aquela que ela tem que praticar mais vigilância Mas não vamos perder a vitória As suas ações em Tébal Hães nos seguram como alianos e favoritas Ah, ah O Varric deve ter escrito umas paradas interessantes Sobre Sobre a noite lá na festa, né? Legal Bom Depois que a gente faz missão da história A gente libera um tanto de quest, né? Esse aqui a gente ajudou os refugiados Foi uma honra lutar ao lado com os soldados da Inquisição Os demônios tiveram pouca chance Você coordena um exército impressionante Comandante Nada cela uma aliança melhor do que os laços atados em batalha Que encontremos juntos vitória semelhante no futuro Cavaleiro dos sete Ok Como eu previ As damas do sul de Olay apreciaram a história de um rebelde nobre E com Lorde Evariste instruído a falar bem da Inquisição Ocasionalmente as doações estão entrando Josephine Ah lá, dinheiro Negociar um acordo aqui Pronto O nobre de Voldorma não deverá mais ficar no nosso caminho Meus agentes explicaram a situação Eu ganhei um projeto de machado Olha Isso aqui vai pro Iron Bull, com certeza O negócio é o seguinte Negócio das clérigas Madre Gisele Depois eu faço isso Tem coisas importantes aqui Verdade ou desafio? Isso aqui é da Vivienne Rapaz Não, 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 não Isso aqui agora não Um favor devolvido Nossa Tem coisa da Red Jenny aqui em cima Vamos pegar esse aqui do Hala Vamos ajudar os deles Mandando um bicho pro 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 funeral lá Considerando as informações que nos deu sobre A verdade dos eventos da passagem vermelha Nós gostaríamos de oferecer um sinal de luto Já que os dois lados tiveram seu papel nessa tragédia Homenagear a aldeia com um dos nossos Halas parece apropriado Se ele puder ser deixado aí Talvez lembre os dois lados da beleza frágil das coisas que viajam A lugares onde são estrangeiras Sei que os aldeões da passagem vermelha não confiam nos delixianos Considerando a nossa história Se você conseguir convencê-los a aceitar esse presente de boa fé Eu agradeceria imensamente Legal Vamos lá Vamos deixar lá A homenagem deles Desse jeito A gente não A gente não Cria mais tensões entre os outros Tem umas paradas interessantes Mas eu vou fazer tudo o que está desse lado aqui primeiro Uma oferta do exército imperial Uma carta marcada com selo de cavaleiro Comandante Deduzo que seus soldados Pretendem perseguir um grupo de templários vermelhos Nas florestas que cercam Não esquecemos De sua ajuda contra os demônios E não juramos ajudá-lo na luta contra Corifios Vamos pegar em armas e expulsar os templários Vai lá Vai o Cullen junto E aliança Colocando tudo em andamento Só pode ser a Josefine né Muitos da nobreza da capital orlesiana Resolveram suas diferenças secundárias Estão unindo Atrás de duas famílias Os desrosiers São dinheiro antigo Bem respeitados Mas considerados Tradicionais E teimosos Os Tibalds Se ergueram com uma sociedade Popular de mercadores E são considerados Dinheiro novo E progressistas Embora a intenção Das duas famílias Seja se opor a nós Politicamente Se nos declararmos Se nos declararmos a favor De um deles Talvez possamos manipular Os eventos A nosso favor O Lorde Perrien Desrosier Não pediu a nossa aliança Mas talvez Respeite o nosso poder Próspero A Dama Veliz Thibald Fala em nome De seus investidores E está interessada Em aliança inovadora Ok Vou mandar a Josefine Resolver isso aqui E Eu acho que tem Companions Para a gente conversar E liberar a missão Os únicos Companions Que a gente ainda não fez As quests de amizade Galera Foi a Vivienne A Sarah A gente fez lá No começo O Varick A gente não fez A quest de amizade Ainda Então eu acho Que eu vou estar Falando com a Vivienne Primeiro O Solas Também não fizemos A quest de amizade Talvez tenha alguma Quest para fazer Com ele Depois Mas primeiro Vamos falar com a Vivienne E também Ela esteve com a gente No baile Talvez ela tenha Algo para falar sobre Ah A gente tem que Entregar coisas Aqui na mesa Toda vez que a gente Mata bicho A gente tem que Entregar as coisas Aqui Quem é esse maluco Aqui Nossa Olha quanto de XP Que a gente ganhou Cara Quatrocentos e pouco Nossa Olha onde a Vivienne Mora Ah Então os mosaicos Vem para cá Olha só Esse mosaico aqui Eu tenho que ler Depois qual que é A história Né Interessante E aí Vivienne Olha ela Mano Mulheres Empoderadas Empoderadas Ela precisa Da minha ajuda Caramba Ahn Conte-me sobre a serpente Caramba Que fórmula é essa Eu não sabia que você Era uma alquimista Vivienne O que exatamente É esse projeto Que você está trabalhando É uma requerência De um membro Do Conselho De Heralds Eu ainda sou A Corte Imperial Enchanter A questão é privada É tudo que tem a dizer Ah É uma questão privada Por que não vai me Con... Tá bom Vou te ajudar Tá bom Eu vou fazer o que eu posso Obrigado Meu querido Eu seria mais grata Eu vou dar a localização De sua loja A Cullen Lembre-se Meu querido Eu devo ter o seu coração Ou a potência Não vai funcionar Ok Vivienne Hum Tem mais diálogo Hum Ok Não tem mais nenhum diálogo A gente já fez todos os diálogos Com ela que tinha pra fazer Beleza Vivienne Vamos ajudar você com essa missão aí Anotações de alquimia de Vivienne Um substituto adequado para a raiz de primaetas Tem que ser obtido Pois a planta foi extinta durante a segunda podridão O musgo vermelho seco encontrado em uma encosta Obteve efeitos restauradores similares Uma emoção de argentita E extrato de raiz élfica Pode neutralizar a toxicidade fatal do musgo vermelho A solução deve ser aquecida com chamas mágicas Durante exatamente 75 minutos Descobriu-se que usar chamas mundanas Não funciona Pois independente do tipo de combustível Não conseguem atingir a temperatura necessária O coração da serpente de neve Deve ser acrescentado no último momento possível O composto fica instável quando exposto à luz E mesmo se armazenado na escuridão total Tem validade de apenas 3 dias Ele começa a perder a potência em questão de horas E experimentos mostraram que o efeito de regressão de idade Diminui de forma constante ao longo do tempo A partir do momento em que o composto é preparado No segundo dia os resultados são sutis demais para serem detectados E no terceiro é totalmente inutilizável Caramba Regressão de idade? Inquisitor O que eu posso fazer para você, caramba? Ela não vai falar para mim, né? Bom, vamos lá, Viviane Vamos fazer essa sua missão, minha cara parceira Ela precisa do coração de uma serpente Vamos ver Vamos voltar para as planícies Caramba, de novo aquele lugar que a gente já teve Onde ficam as serpentes Beleza, eu vou até lá, galera É por aqui que vai Caramba Eu não me lembro desse lugar ter Esses corpos aqui Pegando fogo Vamos lá Vamos atrás da tal criatura Eu botei só os cascudos Varick, Bull Cadê? É esse bicho? Não, não é não Não é esse bicho, não Esse bicho é só um gurgute normal Cadê o bicho, mano? A tal da serpente que é Maluco, o bicho está em combate comigo até agora? Acho que não, né? É óbvio que essa serpida neve Vai ser uma serpente branca, né? Então... Ou eu vou ter que matar as outras Para ela aparecer Congela Ó o Varick dando mortal, cara É muito legal Cadê esse bicho? Não Eu posso dar para ela o coração de uma serp comum? Não, 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 não Eu vou dar o coração da serp e da neve Não vou dar o coração de uma... De um bicho comum Caraca, eu posso enganar a Vivienne Sai fora, minha amiga Parceiro da Inquisição A gente não engana, não Vou matar aquele bicho Ah, ela lá Olha ela lá atrás Toma gelo Vai cuspir veneno em mim Bicho porco do cacete Gosta de cuspir Eu acho que eu vou estar levando Bastante o Iron Bull Cadê o bicho, mano? A serp sumiu Eu acho que eu vou estar levando Bastante o Iron Bull E o Black Wall Nas próximas partes do jogo Olha ela ali Não chega nela O gelo não chega Agora chega Tocou até a trombeta Vou congelar ela Maluco Dá porrada, cara Nossa senhora Olha o dano Que a gente dá Bebe poção Bufa a mana Boa Consegui colocar em pânico As duas Morre essa daqui Caramba, cara O Iron Bull tomou uma porrada Mas ele no final Conseguiu dar conta Tecido Cadê a Cadê o coração da outra? Ah, é Consegui Ela não fala nada Ela está comigo Literalmente Comigo aqui E ela não fala nada Depois que a gente mata Eu não tinha vindo aqui não Pedaço de papel rasgado Para quem encontrar esse papel Não confie na Solene Aquela vaca de loss Ou seja lá Como ela se chama agora Ela me disse Que tinha ouvido falarem Um tesouro que Me venderia o mapa Dei a ela Tudo que eu tinha Por mapa inútil Tá, te enganaram Você morreu Filho da mãe Burro Vamos lá Vamos retornar A Vivian Na fortaleza Alá Eu tenho o coração Eu vou Eu não posso mentir, né Eu Eu trouxe o coração Eu trouxe o coração Como solicitado Inquisitor Você é um tesouro Por favor, acerte isso Como sua pagação Eu devo começar a trabalhar imediatamente Você foi um amigo E eu gostaria que você Venha comigo Ok Eu estou aqui Por favor, não funcionou Esse era o Caramba, mano Por isso que não tem romance Com ela Eu imaginei que a Vivian Não se importasse Em ter romance Mas na verdade É porque ela era apaixonada Pelo Bastien Esse cara que morreu Não funcionou a poção A poção Só acordou o cara Mas não funcionou Será que entreguei O coração correto? Eu acho que entreguei O coração correto Eu tenho certeza Eu peguei a opção De entregar só Eu não Não fiz nenhuma besteira Não Vamos falar com ela De novo Caramba Eita Carregou tudo agora Amor à primeira vista Olha Caramba Ah, ganhamos um item novo pra Vivienne Um chapéu de Encantadora Olha só Esse tira astúcia ao invés de dar O chapéu dela é legal Do ponto de vista De estilo É um chapéu bem maneiro Se eu pudesse deixar o chapéu O Elmo aparecendo Só no personagem que eu queria, eu deixava Mas o jogo não deixa E olha esse Elmo que horroroso Na Sarah Por isso que eu não deixo os Elmo aparecendo, é feio Não é legal ficar aparecendo Cassandra Acho que já tá todo mundo bem equipado Antes da gente encerrar Eu vou ir aqui Na parada da forja Que tem paradas pra gente fazer, galera Ah, minha perna Vamos lá A gente pegou Uma parada que é uma configuração Que dá item pra gente Quando a gente mata inimigo nível alto Então quando a gente vem aqui No baú de requisição A gente ganha coisa Escama de Vargas Do imaterial A gente ganha coisa boa É uma pena que não ganha Muita coisa boa Vamos vir aqui Eu vou fazer um novo cajado Pra Vivian Que faz um tempo Que a gente não Não faz arma Cajado do Arquimago Esse aqui Deixa eu ver Tem alguns cajados aqui Isso aqui é punho Vamos fazer o Arquimage Staff Que é o cajado de nível 3 Por que que não tem um cajado lendário No jogo, hein? É foda As habilidades custam menos mana Isso aqui é ótimo Mas deixa eu ver se tem uma melhor Bônus de dano Não, 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 não Dano extra Eu quero que as habilidades Ah, ganhar mais concentração Isso aqui é bom Pronto Agora a mana da Vivian É gigantesca Dano frio Dano elétrico Fogo Eu tenho que ter um elemento Mais forte aqui Pra Pro cajado valer a pena, né? Acho que o máximo de dano Que eu consigo chegar é É pedra aurora, né? Acho que eu vou continuar Deixando ela Com dano de gelo Acho que é o melhor dano Pra ela Não, pedra aurora É o que dá mais dano Poço de dragão Não vou nem usar Acho que vai ser fogo, cara Vai ter que ser fogo Infelizmente Ataque Ataque Penetração de armadura Em cajado Não presta, né? Ataque 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 Deixa eu só pegar Ataque Aqui mesmo É fogo, cara Deixa eu ver aqui Abalar Ao golpear Abalar Ao golpear É interessante, né? Deixa eu colocar Abalar Não, peraí Abalar Nível 2 Não, tem que ser Um nível Ah, os dois Dão a mesma coisa? Nevarite E o outro Dão a mesma coisa? Deixa eu colocar Ataque Doido Pronto Abalar Ao copiar Ao atacar Bônus de dano Ao flanquear Bônus de dano Crítico Mago não dá crítico Tipo Os maguinhos Nunca dão crítico Vou colocar Não tem mais Abalar Ao golpear, né? Droga Vamos colocar Bônus de dano Ao flanquear Que a gente pode Acertar o inimigo Pelos Pelos Ladinda Ah lá Cetro de bruxa Estonteante E 30% De concentração Agora vamos fazer Aqui o O punho Que vai ser Isso aqui vai aumentar O nosso dano Cura ao matar Bônus de dano Em barreira Acho que bônus de dano Em barreira É importante, né? Vamos pegar Dano em barreira Mas não muito Deixa eu ver Se dá pra compensar Com o ataque Olha 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 Acho que eu vou pegar Ataque, hein? Beleza Punho soberbo Agora Lâmina de cajado Magistral Nossa, só tem Lâmina ruim, né? Tá bom Vai essa lâmina Aqui mesmo Cura ao matar? Acho que ataque É melhor, né? Dano em barreira Não Já tenho dano em barreira Acho que eu vou pegar mais, hein? Dano em barreira É bom pra matar Inimigo mágico, né? Não sei se dano em barreira Seria tão útil Cura ao matar É interessante Acho que eu vou pegar Isso aqui Pelo menos 10% é bom 4% de ataque Vou colocar mais ataque Pronto Isso compensa Tudo que tava fraco Na Vivienne Vamos lá Cetro da bruxa Não sei o que Não sei o que lá Punho Lâmina Aí E qual runa Eu posso colocar nela? De gelo Runa de fogo mestre Rapaz Vamos fabricar Uma runa nova Pra ela Será que tem Qual que é a melhor runa Pra cajado, né? A cada golpe da arma Contra dragão Contra demônio Contra vivo Runa de fogo Acho que não tem como Colocar uma runa de fogo Mestre em cajado, né? É tudo Exceto em cajados Aí é foda, né? Vou colocar uma runa De matar demônio Pra ela ficar mais forte No endgame Porque No fim das contas A gente vai matar demônio Não é? Aê Eu raramente mostro Eu fazendo os upgrades Dos personagens Olha o cajado, mano Parece um poste de luz Maluco Beleza No próximo episódio A gente se vê Eu provavelmente Vou estar fazendo Mais algumas side missions Terminando Em pris do Lyon Que tem coisa pra fazer A gente vai estar fazendo As side missions Que tem aqui Destruindo tudo Que tem aqui E Finalizando esse mapa aqui E no próximo vídeo Depois desse próximo vídeo Talvez a gente vai estar Fazendo a quest Da história Quem sabe, né? Fui!